Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado! Isis Valverde ganhou um presente especial de algumas amigas nesta sexta-feira, 20. Elas prepararam um inchar revelação para a atriz contar qual o sexo do bebê que espera, de seu relacionamento com André Rezende. Quando suas amigas realmente te amam, escreveu a atriz na legenda de uma foto mostrando a mesa montada para a festa. Pouco antes, Isis publicou em seu Instagram um clique em que aparece com dois bebês fofos no colo. Treinamento mineiro, brincou ela na legenda. Isis já começou a lidar com o desejo dos fãs de acompanhar cada momento da gestação. No domingo, 15, ela chegou até a escrever para um seguidor que perguntou pela barriguinha dela no comentário de uma foto em que aparece só de biquíni calma, Tô de muito pouco. Lá pelos três meses que começa a aparecer. Povo ansioso, risos, respondeu. Isis revelou a gravidez em um post no Instagram, em que falou ainda da relação com o noivo em dezembro nos separamos por um breve período. Mas sofremos muito com isso, afinal, nos amamos e sempre desejamos construir algo maior. Não aguentamos a saudade e retomamos nossa história, decidindo que moraríamos juntos e que deixaríamos a porta aberta para que Deus nos presenteasse com um filho. Isso seria um sonho realizado. Levamos isso adiante até o convite de uma novela chegar. Mas, para a nossa surpresa, Deus mandou nosso pacotinho. Estamos radiantes e gratos por tudo que estamos construindo. Nossa família agradece todo o carinho vindo de vocês e também lamenta a forma agressiva e mentirosa como esta notícia linda chegou aos nossos amigos íntimos. Sigam em paz, escreveu a atriz. Ela foi pedida em casamento durante as férias do casal Atulum, no México, em março. Estou apaixonada como nunca antes. Sou romântica. Sempre sonhei em me casar, contou Isis ao Jornal Globo. Estamos planejando uma celebração linda para amigos, detalhou ela, que deve oficializar a União ainda em maio. Treinamento Mineiro-Beterraminha-Minerosa-Okebabs-Jurubabibo Foi uma publicação compartilhada por Isis Valverde, arroba Isis Valverde, em 20 de abril, de 2018 às 12h47 PDT.